Amanhã reuniu policiais e militares do terceiro BPM da Ativa e também aqueles que já estão na reserva. A solenidade marca os 66 anos de entidade que abrange a região de Pato Branco e também entrega de medalhas aos servidores da PM. Hoje é uma data que aproveitamos para manejar alguns policiais, vão receber a medalha da unidade, e bem como a medalha de tempo de serviço, por 10 anos de serviço prestado sem nenhum tipo de alteração na sua carreira, bem como a medalha de ouro para 30 anos de serviço. Então quem chega nesse ápice da carreira de 30 anos, 10 anos, 20 anos de serviço que prestou para a população, é um momento de ser manejado. E aos integrantes do batalhão que estão na unidade, alguns que já passaram pela unidade e com isso auxiliaram o trabalho da Polícia Militar na região sudoeste, vão ser manejar com a medalha da sentinela do sudoeste. Tenente Coronel Vicente, hoje comandante do batalhão, conta como chegou na corporação no início da carreira. Eu sou do tempo que eu entrei na Polícia Militar e usava um revólver chamado Canela Seca, que era um revolvinho bem antigo, para hoje pistolas, equipamentos tecnológicos, drone, helicóptero na Polícia Militar. Então, policiais, a história do Terceiro Batalhão é ligada à região na época das revoltas aqui na nossa região, por isso que veio a Polícia Militar para cá, para tentar apaziguar a situação e dar um ordenamento nessa região, manter a ordem pública aqui. Coronel Zó, que é um dos coronéis mais antigos do Paraná, comandou o batalhão de Pato Branco durante sua carreira. No ato de hoje, representou o comando-geral da Polícia Militar. Isso é extrema para nós, principalmente para mim, que serviu durante longos 15 anos, entre idas e vindas aqui no honroso Terceiro Batalhão, o qual completa, então, na data de hoje, 66 anos da sua instalação no ano de 1958, o qual veio aqui para conter os ânimos revoltosos no Sud-Oeste na época, na época da Revolta dos Poceiros. Enfim, é toda uma história que contempla a necessidade de termos forças de segurança instaladas nos locais mais críticos. E o Terceiro Batalhão é uma das unidades mais antigas da Polícia Militar do Paraná e faz um excelente trabalho, o atual comandante, o Tenente Coronel Vicente, é um oficial muito preparado, trabalhou conosco durante muitos anos aqui também, e outros policiais, oficiais e praças que passaram por aqui ao longo desses anos todos, fizeram muito pelo Sud-Oeste e pelo Paraná. Então, eu fico muito honrado de ter servido aqui e hoje vir contemplar os 66 anos do nosso glorioso Terceiro BPM. Geograficamente falando, o Terceiro Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco, juntamente com o 21º Batalhão de Francisco Beltrão, Ambos policiais e militares do Paraná fazem uma parceria muito importante com a Polícia de Santa Catarina, sobretudo o 9º Comando, lotado em São Miguel do Oeste. Fazem um grande corredor que merece atenção, principalmente para o descaminho e também contra a bando. Neste momento de solenidade, onde se comemora os 66 anos do Terceiro Batalhão, se traz uma comenda. A irmãos da Polícia de Santa Catarina chamaram...